Já chegou o Chapo Chapo, um aplicativo que lhe permite comprar e vender produtos e serviços onde quiser e quando quiser gratuitamente. Encontre vagas de emprego, imóveis, automóveis, celulares e computadores, eletrodomésticos, calçados e muito mais. Baixe agora, é totalmente gratuito na Play Store. Chapo Chapo, o seu mercado digital. Beleza, pessoal, como está? Eu vou bem, graças a Deus. A ti é o meu próprio esforço. Conforme deves ver, eu estou num cenário um pouco estranho, tipo, mais bonito em relação aos cenários em que eu já estive antes. É o seguinte, eu sempre que consigo ter uma oportunidade de sair da capital para um sítio, eu procuro registrar esses momentos para que o mundo possa perceber que Moçambique não é Maputo. Moçambique acaba sendo Maputo por ser um sítio onde existe um maior número de oportunidades, essas coisinhas todas. Mas, em termos de vida, a vida faz-se aqui. Eu cheguei hoje, vim cá para Bilene para vir conhecer um amigo que decidiu reciclar uma motorizada. Uma motorizada que tinha como destino ser deitada ou ser vendida, tipo, para aqueles indivíduos do ferro velho e dado. Então, ele decidiu não vender, não deitar e reciclar a moto. De que maneira? Usar material reciclado de carros e qualquer outro tipo de coisa. Chamou um amigo seralheiro para poderem organizar, para poderem construir um outro tipo de motorizada e tal. Um triciclo que leva acessórios de carro. É uma coisa que vais ver na próxima entrevista. Eu simplesmente te vou mostrar o cheirinho daquilo que eu vi encontrar aqui. Agora, é o seguinte, eu quando cheguei aqui em Bilene, eu me pergunto, eu já vim para Bilene quando eu vinha para uma conferência. Na altura eu fazia rádio, ainda criança, em 2006. Então, foi a minha primeira visita cá, eu não pude desfrutar deste espaço, simplesmente tinha memória do passado e tal. Então, eu cheguei aqui e eu me pergunto, o que é que eu estou a fazer no Maputo? Maputo é um sítio tão apertado, tão apertado, sem águas tão boas, tão boas. E nós temos aqui em Bilene coisas muito bem boas. É assim, eu sou um tipo que não acredita em nadar nas águas de idade. Eu vou às praias, simplesmente observo e deixo passar. Mas hoje, eu quero tentar diferente. Hoje, eu quero fazer diferente. Quero tentar entrar, eu não sei o que vai acontecer lá. Eu sou um tipo muito medroso, mas eu quero que sintas que Moçambique não é só um Maputo e que existem oportunidades de vida boa aqui. Só para teres ideia, jovens aqui de 15 anos já têm seus próprios negócios. Jovens de 20 já têm suas próprias casas. Em Maputo isso não acontece. Jovens de 15 anos já têm seus próprios cigarros. Jovens de 15 anos já sabem acender seus próprios charutos. Jovens de 18 anos fazem trap, bebem bebida, se drogam e ficam na rua. Aqui não. Tem muitos filhos. Tem muitos filhos. E consequentemente, por causa disso, a influência do exterior acaba tendo muitos filhos. Aqui não. Pode ser que existam filhos que tenham outros filhos. Mas eles amam a questão do negócio. Não existe pobreza aqui. Existe falta de condição, mas pobreza aqui não existe. Então, vamos lá ver se eu consigo nadar. É assim. Eu conheço aquela coisa chamada mudar de ideia. Eu mudei de ideia. Estou suado. Gostaria de poder nadar. Mas eu acredito no Anaconda. Do mesmo jeito que você acredita que aquele profeta da sua igreja faz milagres. Quando eu orar por si, jovem, o testículo grande vai ficar pequeno. Eu também acredito que Anaconda existe. Entende? Eu tenho a certeza de que essas todas as pessoas vão ser passadas por Anaconda. E Anaconda vir me atacar aqui na margem. Por isso, eu hei de voltar do jeito que vim. Tenho medo. E eu só posso tentar ver os outros já nadarem e tal. Então, isto aqui é Bilene. Veja o que a malta veio aqui fazer. Nós não viemos aqui para vir mergulhar. Simplesmente viemos para vir... Estou gordo. Simplesmente viemos para vir contar a história do nosso amigo que decidiu inovar. Beleza, pessoal? Muito obrigado e aprecie as belezas de Bilene. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma